Oi meninas, hoje eu vim fazer pra vocês o laço amoroso coleção inverno, espero que vocês gostem, tá? Fiz na Tiara Slim, tá? Tinha essa marrom mais escura um pouquinho e eu fiz um de cada cor. Fiz esse coral, fiz o mostarda, né, que eu já mostrei pra vocês, esse aqui, fiz o rosa com marrom, fiz o rosê, olha que coisa linda. Meninas, se vocês estiverem gostando do lacinho, já deixa o like de vocês, tá? Isso vai me ajudar muito. Você que não é inscrito, se inscreve, não esqueça de ativar o sininho. Olha esse dourado, esse marrom com dourado, muito fofo. E eu fiz também, deixa eu mostrar aqui a vocês, no bico de pato, tá? Esse eu fiz o pazinho no bico de pato, tá? Coloquei um chanelzinho em cima pra diferenciar, porque eu também achei super fofo, tá? Combina muito com o inverno. Olha, e esse daqui eu vou fazer com vocês também aqui, tá? As medidas são as mesmas, tá? Do canal da Mari, a mesma medida, tá? Só modifiquei a coleção, que eu fiz uma coleção, achei bonitinho. E um laço de cima também, então eu vou tá usando aqui, ó. Aqui, eu vou tá fazendo assim, ó. As medidas eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Que são quatro pedaços com 13 centímetros, cinco pedaços com 13 centímetros, porque o laço do meio também é 13 centímetros. Então, centímetros, eu tô usando a fita número 9 de gorgorão, tá, meninas? Aqui, ó, vocês vão fazer esse biquinho aqui, dobrar assim e vão seguir à frente, ó. Tá? O modo de fazer é o mesmo, tá? As medidas são as mesmas, porém, só mudei. Fiz a minha coleção e fiz aquele do chanel, que eu vou mostrar pra vocês, tá? Ó, aqui eu vi, vi que ficou certinho, ó, na frente, atrás também, ó. E vou fazer aqui novamente, ó. Pego aqui, dobrei um beijo, vocês viram a marcação, venho aqui, ó. Faço um bico, trago até aqui, na pontinha dele. Seguro com um prendedor e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Tô amando fazer esse laço, meninas. Não paro, faço um atrás do outro, é muito bonitinho ele. Olha que fofo, muito lindo, né? Gostei muito do laço da Mari, muito mesmo. E vai ficar assim, ó. Deixa eu pegar a agulha aqui, agora nós vamos alinhavar. Mostrar o meu jeito de alinhavar pra vocês ele, tá? Eu começo por cima e vou alinhavando certinho, tá? Ó, aqui eu tiro, acerto aqui, pra quando eu pegar no biquinho não ficar soltinho. E aqui eu vou alinhavando até o finalzinho, certinho pra vocês. Menina, se o áudio estiver baixo, vocês deixem na descrição do vídeo que isso me ajuda muito, tá? No outro vídeo a menina deixou. Eu gosto que me ajude, porque na hora que eu gravo eu não vejo, eu acho que tá bom. Quando eu solto o vídeo eu vejo, eu acho que pra mim tá alto, mas quando sai no YouTube não sai. Então, eu tô procurando melhorar, tá? Vocês me desculpem. E vai ficar assim, ó. Tá vendo? Aí eu faço assim. Vou acertando ele, tá? Mas eu vou abrir pra vocês, pra vocês verem o jeito que eu alinhavei ele, ó. Certinho atrás, tá vendo? O alinhavo certo, tá? E vou fazer a mesma coisa naquele lá. Pra quando eu fechar o laço, fica bonitinho. Ficar o formato dele do jeitinho... Que ele é. Que eu vou assim, ó. Tá? A tia Alislin, eu medi 10 centímetros e fui afinando ela, tá? No outro vídeo eu mostro pra vocês como que eu faço. E aqui, ó. Pegando aqui assim, ó. Deixa eu acertar aqui. Ó. Bem no bico, tá? Meninas, essas fitas são da Juliana Russo, tá? As fitas da Ju. Parceira aqui do canal. O link dela tá na descrição do vídeo, tá? Do WhatsApp dela. Ela vende tudo pra laço. Tá? Um preço excelente. Tá? Uma pessoa confiável. Vocês podem tá comprando nela. Ela vende por carta registrada também. Então... E olha só. Ficou certinho igual o outro, tá? Vocês tão vendo? Na frente e... Na frente e atrás, ó. E aqui eu vou puxando. Aqui, ó. Vou dando jeitinho nele. Formatinho dele, ó. Formato dele. Ó. Dobrar aqui, ó. E pronto. Agora, na hora que eu for fechar, ele fica super certinho. Agora aqui, ó. Vou fechar aqui, ó. Onde eu comecei. Então, vou acertando aqui, puxo e vou arrematar. Aqui, eu entro aqui, volto, tá? Vem aqui, ó. E pronto. Então, já está pronto o nosso laço amoroso. Agora, vamos fazer o lacinho. Tá? Deixa eu dar uma acertada nele aqui, ó. Eu tô pegando o jeito. Agora, nós vamos fazer o laço de dentro, tá? Que eu vou usar também 13 centímetros, tá, meninas? Deixa eu só acertar aqui. Ó. Pra ele já... Assim que ele fica. Atrás. Não tem problema esse daqui aparecer. Aqui, nós vamos fechar e ele vai sumir. Na hora que eu for... Colocar na tiara. Aqui, ó. É 13 centímetros... Centímetros também que eu tô usando, tá? Vem aqui, ó. Passo só um pouquinho da marcação. Para na hora de alinhavar, não desfiar. E aqui, eu venho aqui, ó. Começo por cima e conto. Uma, duas, três... Quatro... Opa. Cinco. Seis. Tem que dar um espacinho igual, tá, meninas? De um pro outro. Pra lá, assim, ficar assim, ó. Esse cominho bonitinho. Fica três cominhos. Então, aqui eu puxo. E vamos arrematar o lacinho aqui em cima. Pronto. Eu corto. E já está pronto o nosso laço. Olha como que ele fica bonitinho, ó. Tá vendo? Você alinhavando seis vezes, ele fica super fofo. Então, agora nós vamos montar o laço, tá? Vou pegar aqui a tiara. Ó. Colar aqui, ó. Colar o lacinho dentro dele. Espero secar um pouco. Agora, vem aqui, ó. Coloca um pouco de cola também. Vem com a tiara por cima, ó. Esse é o meu jeito de trabalhar, tá, meninas? Aí, vocês fazem do jeito de vocês. Pra mim, eu acho melhor assim. Eu venho aqui, ó. Coloco um pouquinho. Colo também. Pra tiara não ficar balançando na cabeça da criança, né? Que não fica legal. E fazendo assim, ela fica certinho. Ó. Sem exagero, tá? Só um pouco mesmo. Aqui a tiara é fina. Ela cola muito rápido. E aqui, eu vou fazendo o acabamento. Aqui eu dobrei em três partes, tá? Usei, é... Oito centímetros pra fazer o acabamento. Tá? Eu não tenho a fita número dois, então, eu fiz assim. Dessa cor, eu não tenho. Na fita de dez milímetros. E aqui, ó. Vou sempre acertando ele. E pronto. Aqui, ó. Eu faço o acabamento. Coloco. E vou colocar uma etiqueta. Se você não tiver etiqueta, você pode estar fazendo o acabamento com o feltro da cor do laço. Tá? Que fica super bacana também. Aqui eu coloco com cola quente mesmo. Vou espalhando ela. Aqui, ó. Nem parece. Fica super bonito, ó. Super delicado. E está pronta a nossa tiara. Agora, nós vamos fazer o laço. Olha, eu vou colocar esse aqui, o bico de pato, né? Esse laço já tá pronto, que eu já adiantei, né? Acabei de fazer um com vocês. Então, só pra mostrar como é que eu faço o lacinho chanel. Tá? Esse bico de pato é de cinco centímetros e meio. Tá? Aqui eu vou estar usando um pedacinho de fita número dois de dez milímetros com oito centímetros. E um pedaço com dez centímetros, tá? Fita número dois de dez milímetros. E aqui eu vou fazer assim, ó. Nessa marcação aqui, eu pego, coloco um pouquinho de cola quente e já vou logo rápido fechando. Se vocês tiverem cola de silicone e acharem melhor, podem fazer, tá? Eu gosto muito de trabalhar com cola quente, que é mais rápido. Tá? Não é necessário você encharcar, porque senão não fica um trabalho legal. Tá? Ó. Vê que não tá legal aqui, eu vou endireitar ele, ó. Tá? Vai ficar assim. Tirar esses excessos de cola quente que fica aqui. E aqui também eu vou fazer a mesma coisa, ó. Tá? Super rápido. Venho aqui, ó. Colo aqui. Opa. Venho aqui também. E colo. Tá? E está pronta a outra parte do lacinho. Tirar esse excesso que ficou aqui, é. Pronto. Agora, eu colo um laço no outro. Para montarmos o lacinho. Tá? Eu fiz pazinho, meninas. Mas se vocês quiserem também vender separado, podem... Pode estar vendendo. Tá? Porque pazinho fica já para uma criança maior, né? Uma criancinha de dois, três anos já combina com um lacinho, com um par. Fica no tamanho certo. Aí eu venho aqui, ó. Colo ele aqui em cima. Ó. É super prático, facílimo de fazer esse lacinho e chanel. Tá? Agora, eu vou fazer o acabamento, tá? Aqui eu estou usando um pedaço de fita com 17 centímetros, tá? Para fazer o acabamento. A fita número 2, 10 milímetros. Eu vou esperar secar um pouquinho. E vou... Ó. Deixa eu acertar ele aqui. Secou aqui. Aqui eu vou trazendo ele para frente, ó. Acertando o lacinho. Do jeito que eu quero que ele fique. Ó. E aqui eu vou usar essa fita todinha nele aqui, tá? 17 centímetros. Eu vou trazendo aqui, ó. Ele fica bem firme. Tá? Ó. Aqui eu vou fazendo assim. Puxo. E vou... Colocar um pouco de cola quente. E aqui eu faço o acabamento com a minha etiqueta. Caso vocês não tenham etiqueta, vocês colocam um pedacinho de feltro da cor do laço. E aqui eu vou colocar um pedacinho de manta. Só para dar um... Deixa eu no lacinho, tá? Deixei aqui um pouquinho de cola aqui no laço. Deixa eu limpar ele aqui. Senão fica feio. Ó. E aqui agora é só, batendo devagarinho, e está pronto, tá? O amoroso com chalhão. Ficou super fofo, tá? Espero que vocês tenham gostado, meninas. Lembrando que é vídeo toda segunda, quarta e sexta. A partir das nove horas da manhã, tem vídeo para vocês, tá bom? Um abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.